E aí, como você sentiu ganhando o filho? Ah, eu não sei. Ah, sim, péssimo, com uma velhinha me batendo com um salmão. Querido, parece que você não entende alguns aspectos de ser um vencedor. Tipo o quê? Tipo... Vencedor, nunca desiste. Um vencedor encara seus medos nos olhos. Ai, não. Tudo bem, já chega, eu não faço mais isso. O que faz um vencedor quando a vida lhe dá limões? Uma limonada? Não. Ele espreme os limões na cara da vida! É sério? Você que pediu. Cara, quando dormiu pela última vez? Nem me pergunte. Mamãe me acordou às quatro da manhã pra me ensinar a me dar bem naquele gráfico ridículo da geladeira. Ridículo? Alcançar essas estrelas é ridículo. Olha a bola! Um ponto! Um ponto! Dois pontos! Um, 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 um. Eu trouxe você até aqui. O deserto? É. Vai andar até em casa. Não! A senhora não vai me deixar aqui! Ah! Ela vai voltar. Me dá isso! Tudo bem, minha jovem! É seu! Onde fica, Elmore? Uns dezesseis quilômetros pra lá! Ah! 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 Mais o quê? Queijo! O que aconteceu? Foi tão de repente! O Darwin se enfureceu por achar que merecia a nuvem ensolarada por ganhar um jogo de queimado! É, me lembro disso! Depois a Anais surtou porque a mãe não dividiu o topo do gráfico! O quê? A Anais também? E quando a mãe botou seu rosto no sol, eu destruí a casa! Eu cheguei ao sol? Peraí! Você destruiu a casa? Com certeza! Eu destruí de novo se ela não me der uma estrela pelo meu lápis de queijo! Ah! Nada mal! É bom vencer, não é? Ah! Não é não! O gráfico tá destruindo a família! Todos estão fora de controle! Poxa! Se toca! Éramos todos felizes antes! Será que não percebe o que tá fazendo conosco? Isso, filho! Use a sua raiva! Por que você vai precisar no passeio familiar amanhã? O quê? O que vai rolar amanhã? Baseball. Venha jogar. Perigo. Tá legal, gente! O primeiro a pegar a bandeira vence! Se levar tiro, está fora! Ah, tá! Baseball com gente maluca! Tô no carro! O que eu preciso fazer pra você mostrar um pouco de espírito competitivo? Tá bem, eu brinco. Se tirar aquele gráfico ridículo. Amor, eu vou rasgar aquele gráfico. Tá bem, tá valendo. Mas, por favor, pessoal, é um passeio em família, então. Vamos brincar e tentar nos divertir, ok? Maravilha! Pai? Por favor, tire a máscara! Obrigado! Essa máscara estava fedida! O que aconteceu? Eu nem cheguei a vê-la! Ver quem? Sua mãe!